Terceira batalha Taqueda do clã Yukaitin vs Gohan MC do clã Cartel 011 Taqueda taqueta Mano, é tipo pipinela Mas hoje você apanha Então não me baganha Tu só se assanha Cê não tá ligado Fazendo o difícil Morre improvisado Toma, sentindo sintoma Hoje nessa vida tu fica por gematoma Eu até falei do cartel 011 Mas é tipo antifetamina 011 Mas eu tô qualidade na rima 11 Isso que me redime Na prova eu tiro 10 Sou camisa 10 do meu time Vamos pra resposta Cê tá ligado parceiro Mano, o Gohan vai avante Realmente meu mano Eu comecei lá do pronto Eu comecei lá no pronto Mano, o Gohan vai avante Eu comecei lá no pronto Subi, puti amante Porra, cê tá ligado meu mano Que eu chego rimando Os votos que se engana Cê tá no pique Do o oisco Só você é a bomba branca Porra Tá quixote da Katsuki Mano, isso eu pode rimar Tá ligado parceiro Que eu chego agora meu mano Chegando aqui só pode matar Yeah Moleque mano Aê Cê tá ligado parceiro Que eu chego rimando Vou falar pra tu Você até falou que é vira lá Tá ligado O Vasco Minha porra Mano, que eu chego rimando Você falou pipi nela Mano, cê tá ligado Que morra é rápido Meu mano Tipo aqui o papalé Gosto porra Cala a boca se não tem flow Tá ligado mano Que eu gosto de um gol Sabe como é meu mano de caia Eu sou do Taqueda Xing Vamo ver, vamo ver Dá-lhe Dá-lhe molecote Você é pitbull Terá de instrumental Ou sou um leão Sou grande de Vendo freestyle E eu quebro no improvisado Hoje na batida Tu é papaléguas Ou imaturo Você corre muito na frente Esquece do seu passado Só pensa no seu futuro E no seu presente Você é demente Hoje nessa vida Você é onipotente Você tem um belo flow mano Mas ataque não tem nada Se o quesito for rapper Vai levar muita porrada Pô, então cê toma Mas O assunto é cachorro Demorou Eu sou cruel Pai ou cai Relaxa eu sou fiel